A morte de um homem chocou os moradores de Quirinópolis, no sudoeste de estado. Os suspeitos fugiram e agora são procurados pela polícia. Aqui na tela. A polícia civil de Quirinópolis, cidade que fica a 300 quilômetros de Goiânia, procura por uma dupla suspeita de matar um homem na porta de uma escola. A vítima esperava pela filha, que estuda na instituição de ensino, quando foi surpreendida pelos criminosos. O circuito de segurança gravou tudo. Eram 5h48 da tarde, quando a dupla de moto parou ao lado do veículo prata e o garupa disparou pelo menos cinco vezes. O homem não teve chance de fugir do local. Na sequência, os suspeitos vão embora. Outras câmeras de segurança de casas gravaram os assassinos passando por outras ruas até chegar no alvo. O crime chocou a cidade de Quirinópolis na véspera do feriado. Por pouco, a filha da vítima e seus colegas de escola não presenciaram a execução. As imagens gravadas de câmera de segurança devem ajudar na identificação dos suspeitos que tiraram a vida do homem. As polícias militares e científicas estiveram no local do crime. O assassinato é investigado pela delegacia de Quirinópolis. A vítima foi identificada como Cristiano de Oliveira, de 35 anos, pai de dois filhos. Já tinha trabalhado como motorista da ambulância da prefeitura. Estava desempregado e tinha acabado de conseguir um trabalho em uma usina da região. Nas redes sociais, demonstrava paixão por carros, com som automotivo e motos. Além dos momentos de lazer, ao lado dos filhos.